Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia E essa poison bomba aí? Ô caralho Morri Nossa, Mitch, cadê tu? Vem, 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 vem Cadê ele, mano? Fica aí Calma, tô bem aqui, tô bem aqui, tô bem aqui, tô bem aqui Eu não tô vendo ele, mano, vai lá salvar ele Eu não tô vendo ele Eu vou trazer os bichos pro norte Ah, estourei o gift, puta caralho Eu também, me ajuda Calma aí, conta aí Tô trazendo os bichos pro norte, mano Famosa Disney World Famosa Disney World Miguel Tô indo, cara Vem, fi Tô te curando, tô te curando, tô te curando, velho Tô te curando Tô trazendo os bichos pro norte Vai, Miguel, vai, Miguel Traz, 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 traz Me ajuda aqui, eu tô sem fúria Então vocês são um analfabeto de Tibia, velho Entra, entra, entra Vai sair, entra na porta, entra, entra Caralho, viado Cadê tu? Foi o meu gift pro pau O meu também, fi Que pau foi Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Vem aí um novo AdServe Bayaki Aquele Ochi Um servidor na versão 13.21 Com rede média de experiência Sistema de forja Roda de habilidade E um exclusivo sistema de skills Diversas routes para você e seus amigos Uparem com monstros editados Itens customizados para melhorar a progressão do personagem O lançamento será agora, dia 10 de novembro E você já pode criar sua conta antecipada O lançamento Ai, ela tá muito Patti, né, mano Isso aqui não vai rolar, não Eu vou embora Pra onde eu vou? Vamos pra Thais Quem morreu? Como? Cadê? Onde? Meu Deus, mano Esse cara é o pior da história, velho O pior player da minha vida Ele morreu pra bicho Só morreu que é ruim Bora, vai Já tem um tempo que a gente começou com a ideia Ué Os caras tão querendo me matar? Não Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano Ah, nossa Eu fui leigo aqui agora, hein, galera Fui leigo aqui agora Os meninos fizeram o carrito pro lobinho Fizeram o carrito pro lobinho Agora eu fui leigo Poxa, eu fui leigo aqui agora, né Poxa, eu fui leigo aqui agora, né E aí Ô, eu vou te brincar Poxa, eu fui leigo ali Fui leigo ali Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 roleta igual alguém e muito mais conhece também esporte bett aposte nos jogos e ganhe muitas coisas novo jogo coin flip escolha um lado da moeda e desafio seus amigos acesse tibia blackjack.com tudo 100% seguro acesse agora link na descrição oi pessoal tudo bom gostaram do vídeo deixa o like ative o sininho e se inscreva no canal pessoal deixa o like sempre é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos tá bom gente e até o próximo vídeo